Em Fernando de Noronha, uma mostra de arte está sendo realizada para moradores da ilha e turistas. A exposição se chama Noronha em Grandes Formatos, do artista baiano Luiz Jasmin, que conta com 10 painéis produzidos no ano de 1999 e que expressam, através de belas pinturas, o encanto da ilha. O evento é uma realização da administração de Noronha, através da Superintendência de Turismo, Cultura e Esportes. A exposição faz parte da programação da Semana Nacional dos Museus, que chega na sua 20ª edição. A iniciativa, que acontece em todo o Brasil, celebra o Dia Internacional do Museu, comemorado no dia 18 de maio. A programação também contou com oficinas de educação patrimonial, destinada aos estudantes da ilha, que teve como objetivo estimular as crianças o entendimento sobre a história do arquipélago e criar, desde cedo, o interesse pela preservação dos patrimônios históricos de Noronha, gerando o sentimento de pertencimento pelo lugar que habitam. A exposição Noronha em Grandes Formatos acontece no Palácio de São Miguel, sede administrativa do distrito, e segue até o dia 18 de junho. A entrada é gratuita. De Fernando de Noronha, Gustavo Arlan.